Dando continuidade em nossas experiências, nosso amigo que deu uso aqui e agora vai fazer uma nova experiência. Nós vamos usar elástico bombril comum, simples de lavar a vasilha de casa, duas pilhas, dois fios positivos e negativos e vamos dar continuidade à experiência. Nós emendamos as pilhas para dar uma carga mais forte para nós testarmos no bombril, para passar a energia para o bombril. Como a eletricidade entre os dois fios, passando para o bombril que é de aço fino, podemos ver que pega fogo. A eletricidade é enorme, pegando fogo no bombril. Através das duas pilhas, simplesmente duas pilhas, estamos aí. Então é isso aí. É muito quente mesmo. Então é isso aí, galera. Nossa nova experiência é essa. Muito obrigado. Obrigado pela sua atenção. Boa noite. Estamos aqui hoje com João Paulo, Ariel e Deus Luz, que estão filmando. Vamos começar nossa experiência de física. Sobre eletricidade. Os componentes são uma lâmpada que não está tomada, podemos ver. Os fios estão descolados e separados. Não tem nada. Está fora tomada. Temos dois corpos d'água, água líquida, normal, sem nada. E temos sal e açúcar, em duas colheres. O Ariel vai falar um pouco melhor. Então vamos dar início à experiência, né? Vamos colocar na tomada. Podemos ver o que é aí. Acende. Coloca na tomada, escolha acende. Se vier separado, não acende. Não acende. Água pura no estalo líquido. Vamos ver se existe alguma corrente elétrica dentro desse recipiente. Podemos ver que nada acontece. Os fios não encostam, podemos dizer também. Vamos adicionar um pouco de açúcar. Açúcar, açúcar. Vamos ver se existe alguma corrente elétrica no recipiente. Vamos ver se existe alguma corrente elétrica no recipiente. Não está lá. Não está lá, não está lá. Não está lá, não está lá. Não está lá. O outro vai colocar agora. Então vamos ver agora com o sal, né? Sal de cozinha normal. Vamos ver se existe alguma eletricidade aqui dentro. Podemos ver que sim, que a lâmpada acendeu Sem triscar nenhum fio, não está triscado nem nada Existe uma corrente elétrica sim E podemos ver que quanto mais sal adicionado no recipiente, maior é a força da água Maior é a força da luz, da eletricidade Podemos ver que a lâmpada já está bem mais forte Bem mais forte Então é isso aí Esse trabalho foi apresentado pelos alunos Ariel O João Paulo e o Deus Hugo que estão filmando E queremos passar um pouco do nosso conhecimento adiante É isso aí, muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí